Aí, 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 rapaziada, chama Belão do Aligar, de J12, de todo mundo, o brabo de SBC, caralho, chama, cara Parar de mim, amor, quero ver me dar dinheiro, tá ligado? Passou da meia-noite, não tem ninguém na rua, só a rapa do corre e os 33 em madruga Eu voltando no baile, dei de cara com ela, sabe que eu sou envolvido E ela se revela, e ela se revela, e ela se revela Que eu tô pegando ela, no beco da favela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nele Eu tô pegando ela, no beco da favela E eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nele Passou da meia-noite, não tem ninguém na rua, só a rapa do corre e os 33 em madruga Eu voltando no baile, dei de cara com ela, sabe que eu sou envolvido E ela se revela, e ela se revela Que eu tô pegando ela, no beco da favela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nele Eu tô pegando ela, no beco da favela Eu vou empurrar, empurrar, empurrar tudo nele Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais Te acerto na frente e acerto atrás Passa a linguinha na minha bucetinha Mas tu primeiro deixa a molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois que eu vou usar e tu tá cavado Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Tu botou de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Tu botou de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Tu botou de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo